Atenção Partilha para o último palio do programa Tina Hennen aqui pelo lado de fora E Tintin por dentro, saem brigando Com o azul, Leide mais aberto em terceiro Tina Hennen vai abrindo um pouco e quem avança lá por dentro É Paul Roger Paul Roger já tomou a segunda, Tina Hennen aberto E Paul Roger por dentro, aparentemente emparelhadas Assim os competidores com Tira Cisma Colocando-se no quinto lugar Linda Caturita corre em terceiro Já cruzaram a seta dos últimos 600, 500, vem plena reta de chegada Paul Roger e Tina Hennen Enquanto Linda Rita levou um laçasse de caiota Dazul, Leide e das sagas, vem por aí Já cruzaram a seta dos 200 Paul Roger e Tina Hennen, Tina Hennen aqui por fora E a ponteira mantém meio corpo Linda Caturita embala lá por dentro Por fora, dá para o Rogério e vai brigando pelo segundo E vem atacando a ponteira Linda Caturita e Tina Hennen vão brigando pelo primeiro lugar Lá por dentro Linda Caturita Dominou a carreira, veio para a ponta Veio para a ponta, vai tirando vantagem Muita briga pelo segundo lugar, Dazul, Leide Pega a carreira, tomou a segunda, tira a firma Terceiro, cruza na faixa final 1-9-3-6 A ordem de chegada 1-9-3-6 Está aí o resultado do último palio do programa Aguardando confirmação com os números no painel Muito bem Ganha Linda Caturita Paga 13 reais Tazul, Leide brigava com a tiracisma Tazul, Leide em segundo Tiracisma em terceiro 1-9-3